Câncer Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Hoje, você estará cercado por um clima estável. Você ficará sério, mas também não seja excessivo. Sua dieta é uma causa de distúrbios gástricos, portanto, reduz aos abusos. Você se beneficiará de uma atmosfera agradável e agradável, onde o humor prevalecerá. Reserve mais um dia para ter discussões aprofundadas. Seria uma boa ideia melhorar sua circulação sanguínea por meio de esportes e um pouco de ar fresco. Você enfrentará as tarefas que estão à sua frente hoje. Não se deixe influenciar indevidamente pelas coisas que ouvir e tome suas próprias decisões. Fazer o contrário drenaria sua energia, humor. A gama de suas emoções é ampla. Hoje você pode ir das lágrimas ao riso. Tente relativizar. Seu humor é influenciado pelas pessoas ao seu redor. Opiniões espontâneas são boas para levantar seu ânimo. Você parecerá mais sério para as pessoas ao seu redor. Essa é a chave para seu sucesso hoje. Amor. Você saberá onde e como se esforçar para melhorar sua vida sentimental. Sua afetividade está conduzindo na direção certa. Os encontros serão muito promissores. A profundidade de seus ideais parece infinita e indefinível. Não pense que você é a única pessoa que se sente assim. Expresse seus sentimentos sem timidez. Você se surpreenderá com a reação de seu parceiro. Você entenderá alguns dos motivos mais profundos de seu parceiro. Você perceberá a necessidade de virar a página dos hábitos anteriores. Dinheiro. Você verá as coisas com mais clareza sobre o dinheiro e suas contas do que sobre si mesmo. Não seja muito crítico. Terá de trabalhar como parte de uma equipe. Elimine a tensão antes que ela reduza a sua eficiência. Você pode se sentir satisfeito hoje com os últimos progressos que fizerem seus planos financeiros. Trabalho. Sua falta de cuidado pode levar a uma passividade excessiva. Preste atenção especial ao que está acontecendo com sua clientela. Nada o fará mudar de ideia. Você seguirá seus próprios conselhos. Com um sorriso. Não se deixe levar pelas pseudo obrigações que surgem em seu caminho. Decida quais são suas prioridades. Tenha um bom dia câncer. Até amanhã.